A droga estava escondida dentro de duas malas. Os 6 quilos e 500 gramas de cocaína foram colocados em sacos plásticos, em uma espécie de fundo falso. O entorpecente foi descoberto pela equipe de fiscalização da Polícia Federal, que trabalha no Aeroporto Internacional dos Guararapes. A forma de ocultação dessa droga demonstra que essas pessoas são profissionais. E pela forma de apresentação da droga, ela é oriunda da Colômbia. Então, realmente, a gente vê que está se tratando com pessoas altamente profissionais. E essa droga estava oculta, no caso aí, nos fundos faltam dessa mala, e até com um material que dificilmente poderia se acreditar que ali, até mesmo pela espessura, eles estariam transportando cocaína. A droga havia saído de Medellín, na Colômbia. O voo fez uma conexão aqui no Recife e seguiria para Zurique, na Suíça. As bagagens pertenciam a um homem de 46 anos. Ele é colombiano e já tinha sido preso no país onde nasceu, pelo crime de adulteração de chassi de um carro. Na hora da abordagem, o suspeito estava acompanhado da esposa, de 44 anos, e do filho do casal, o menino, de 2 anos de idade. A mulher acreditava que estava indo para a Europa celebrar o casamento, que foi em abril. De acordo com a polícia, ela não teria participação no crime e ficou revoltada. Ela estava super revoltada e partiu, inclusive, para cima desse marido para poder espancá-lo. Isso só não aconteceu porque os nossos policiais federais detiveram ela. Ela ficou revoltada porque jamais poderia imaginar que na lua de mel que ela estava indo para Zurique, na Suíça, o marido tinha colocado cocaína nessas duas malas. E ela não foi presa. Exatamente essa reação já demonstra que ela não sabia do que estava acontecendo e o próprio marido também informou que ela não sabia de nada. Então, ela foi ouvida apenas em termos de declarações e foi liberada com o filho. Além da droga, a Polícia Federal apreendeu dois celulares, passagens aéreas, 935 euros e 19 mil pesos colombianos. A esposa voltou para casa com o filho. O suspeito está no Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna, o Cotel. Se condenado pela Justiça por Tráfico Internacional de Drogas, a pena é de 5 a 25 anos de reclusão.